Eu vou vender pra você mesmo, a Jules Maior. Nossa, baniram Maverick. Põe de ban, hein? Baniram Maverick. Bom, eles vão começar... A gente começa atacando. Não, a gente começa atacando. Acho que era melhor deixar o Tec... Ah, baniram Jackal. Eu vou botar a Docaer. Não é não, mané. O Patif mesmo é outro perfil. Ih, caralho. Pode crer. É fake, é fake, é fake. É fake. Se matar alguém é fake, certeza. Se matar alguém é o Faker. Você tá gravando, tá em live, velho? Mira, mira. Dizem aí que o tal do Patif tá em live agora. E não tá nessa partida. Ah, entendi, entendi. Eu já falei, se matar alguém é fake, mano. Caralho, é o melhor fake que eu já vi, mano. É... O que eu faço? Eu baixo as frases do Patif e solto, entendeu? Palavras todas. Vocês não foram pra carregar ou não? E aí, galera, beleza? Tem que carregar eu, Patif. Tudo gravado. Ah, não. Você não joga de nation, não. Não, não. Bom, deu bom. Eu tinha que abrir jogar de mira, velho. Manda aí, manda aí. Manda aí, pera aí. O fake do Faustão. Pera aí. Ô, louco meu. Pera aí. Caraca, esse fake tá fake pra cacete. Foi muito, foi muito igual, mano. Eu tô impressionado. Obrigado. Eu treino muito. Caralho, tá valendo a pena. Continua treinando Valeu Tá quase Um dia você chega lá, mano Daqui uns 15 anos Tá bom lado Manda de novo Manda de novo aí Manda de novo aí Na moral Chegarou o clãzinho Caralho, ficou ainda melhor, velho Clãzinho, ó Caralho Outro clã Ah, não aguento mais Caralho, um clã fechado Aí, time Tem um clã fechado do outro lado Tô preocupado Ah, relaxa Ai, tô meio descansado Confio em vocês, hein Carrega nóis Tu confia? Tu confia? Ou a gente vai dar bala no pau Ou a gente vai dar bala, né Nunca Eu nunca critiquei vocês, velho Nunca Salve, Fernando Falou pelas dez estrelas aí, mano Hum, é mesmo Debochado? Eu? Ah, tá Então tá bom Ô, Ana Falca Desculpa Eu esqueci de mutar, mano É muito botão, mano Eu tô me sentindo aqui Um operador de Central de avião, mano É louco Ah, começou Eu não vou nem sair da base Foda-se Mano, a gente não achou o bomb Eu não achei o bomb É em cima Cris, eu não achei o bomb Vocês acharam? É em cima mesmo? É a cozinha Cozinha, ela fala Que seu parado Você é burro Se não marcar Eu não sei chegar lá, não Eu preciso marcar o bomb Se não marcar Eu não sei chegar lá Pera aí Sei lá, mano Conheço esse mapa desgracento, não Ai, conheço sim Achei, achei, achei Mas é bom esse mapa também Ah, mas tem um mute, velho Não vai dar pra chegar Porque tem um mute Eu tô vendo Ó, o bomb tá ali, ó Ihhh Boa Só que eu queria era isso, meu Pra saber a direção que eu tenho que andar Tá Tá, tem que ir pro alto Caraca, eu não acho lugar pra descer Tem maestro Ah, e ele tava me vendo pelo escudinho vazado, velho Como eu sou imbecil, mano Ah, no way Puta, e eu de Ashe, mano Era só ter explodido aquele escudo dele, velho O maluco ia ficar mais perdido que o Batman Não, onde eu morri mesmo? O cara tava marcando lá Nossa, dei muito mole É a direita daí, no fax Joga um tétil lá Que você salva o meu drone Lá eu consigo donar pra tu Tá bem na direita Ai, é o Ismael Cuidado Deixa eu ver se voltou Talvez... Voltou meu drone Ele tá colado, ó Ali onde você tava Sabe onde você jogou o Thatcher? Ele tá pra direita num escudinho Atrás de um escudinho Só que ele tá usando a visão do escudo Você vai ter que, tipo, meio que dar um pré-fire Ó, na sua direita Bem na direita, na direita Ó, tá vendo? Ele tá aí atrás, ó E o escudo é meio vazado Você viu? Então ele meio que fica, tipo Ele consegue enxergar Ele não vai dar cara, né, mano? Corre pra esquerda dele Corre pra esquerda Pra parede fechada ali, tá ligado? Ele vai tentar pular atirando Você consegue pegar ele Ai, não era tão... É aí mesmo, é aí mesmo Boa, boa Vai no shield, segura o alt Segura o alt Vai dando poucos passinhos, assim, ó Isso Bem colado aí que você pega ele Ai Eita, ele te viu Perdão, no fax My bad Eu não, eu não, eu não enxerguei ele Eu não enxerguei, eu não enxerguei ele, não Ah, ele não tava caído depois Ele chegou ali na hora Ah, foi na hora? Nossa Dez segundos Último inimigo sobrevivente Será? Será? Será o cara vai tirar a cara? Nossa, que raiva, mano Nossa, que raiva Boa Nossa, velho Quase, quase, mano Foi muito bom Foi muito bom, mano My bad Eu me joguei mal Eu odeio atacar nesse mapa, velho Sério Dependendo, tava good demais A gente tá com a menos Quase ganhou do clãzinho ainda Com quatro fica de foda Não, vamos juntinho Vai dar certo Ó, mas você tá bem, mano Você tá no caminho pra carregar nós, cabelinho Tô jogando muito Valeu Não é, mano Mas vamos ter um quadro aqui Nossa, se qualquer um de nós tivesse feito um aqui A gente tinha conseguido descregar essa aqui Puta vida Que raiva Ah, sério? Não, porra Só pra saber se era true É, eu dei mole, velho Se eu tivesse mandado a Ash naquele escudo ali Tinha dado bom Esqueci total, velho Tô desfocadão Fazer um round de mudinho aqui, velho Caraca, filha Já, mano, o bagulho Foda É em cima agora, né? Uhum O outro drone tá vivo ainda? Nunca acho escada, se desgraça, esse lugar, mano Eu na porta aqui Vou tentar passar pro termo mais tarde Segura aí, deixa eu dronar contra também Tô dentro do drone O drone do Echo Vem atrás, vem atrás da porta, aí na esquerda Sério, velho? Que eu pinguei o cara, ele deu o prefire e me pegou? Ai, bosta Ah, mano, sério, velho Nossa, que cagado, velho Nem sabia que dava pra ter visão da ali No way, no way, no way, no way, no way Mas se eu botar dele aí e não responder o chat rápido, vocês reclamam Fazer o quê? Prefiro chorar Nossa, nice demais Nossa, não joga nada Dei mole, eu tenho que marcar mais quando for assim Esperar os caras ruxarem em mim Nossa Que isso? Caralho, que bala Salve, Gabriel Valeu pelas 100 estrelas, mano Que isso? Que isso? Que isso? Olha Caralho, os caras são muito absurdos no jogo, velho Vai tomar no cu Um a menos, velho E nós passando aquela, é vergonha Não, é pra variar, né, mano É, galera Eu sei que o Nifaz Eu vou inventar jogar o MD10 agora É justamente por causa do... Os caras estão todos sem ranking ainda, né, velho Já que não Não, não, não Já faz um tempo Faz um mês, já Faz, faz um tempo Já tá jogável, já Saber, mano O bazooko lá tá voltando Agora eu quero ver os caras me pegarem Precisamos encontrar a bomba Agora eu tô maquinado, mano Em cima Em cima de novo? Uhum Os caras estão brabos demais Você é louco Ah, mano Tem mute 10 segundos O Drone foi no mute Opa, Tiffy, na defesa Quero ver aquela caveirinha, hein Aí o mute Mas se o cara estiver dando gold mesmo Não tem como fazer, não É, verdade É difícil saber, né, mano É, talvez eles sejam mesmo Vou dar o critério da dúvida Não tive nenhuma morte Que teve cara de ghost, não Calma aí, cabelinho Opa, Tiffy Nossa, tá de montagem mesmo? Tô Melhor jeito, mano De garantir que eu não tô tomando ghost Beleza, belo tétil Bom, você fez o que prometeu, né, no fax? Você jogou um tétil Não tem nem pra que mandar tétil, não Precisa não Vai, 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 vai Passa atrás de mim aí que eu tô garantindo a porta Vai, vai, vai Passou? Adivando, Drone Não é aqui, pô Peraí, peraí, segura Não é aqui não Cuida a costa Não é aqui não, não é aqui não É em cima, mas não é aqui não Tô mostrando corredor aqui, hein É aqui onde eu tô Ah, mano, velho Nossa, tá todo torto aqui, velho Como assim, mano? O cara baixou na minha mira, velho O cara veio pelas costas, pô Tá Teve costas aí do no fax, hein O MC Tem um eco aqui na porta Estou na sua cobertura Fique perto Ah, nas costas, nas costas É um agente das forças aliadas Nossa, roupa vermelha, mano Que maluco, velho Saiu pro McDonald's aí, velho Que isso, velho Atrás, atrás Tem que puxar em novo Boa, tinta Que isso Nossa, velho Tô passando até mal Tem que manter uma calma com esse boneco desgraçado, velho Nossa, senhora O cara é emocionado, tá demais, mano Ah, defender que alívio, velho Acho que não foi ghost, não, mano É, também acho que não foi ghost, não, velho Não é tão de boa, mesmo Ele me ouviu também Ele tava paradinho ali do outro lado É Não, não, senão os caras teriam rushado em mim junto Não foi ghost, não Eu tô com reflexo de batata É por isso que ele me matou Eu mudei os comandos Eu usava Negócio pra segurar pra mirar também Agora eu mudei Que nem o Tarkovit Eu pus Tuggle Então isso atrapalha pra caramba Por incrível que pareça Põe Tuggle no Rainbow, porra Não, eu coloquei Mas eu não me acostumei ainda No Rainbow é mais dinâmico, tá ligado? Mas então, no Rainbow é mais marcação, né? Até Tarkovit me perdi, né? Pelo aqui fechado, copo fechado Salve, Jackson Valeu aí pelas estrelas, mano E um abraço aí pro seu irmão Jefferson, é nóis Jefferson e Jackson Caraca, aí sim Humildes O que foi esse barulho aí? Ouça o drone Não sei onde Eles estão dentro já, Nufaxo? Pelo amor de Deus, eles estão dentro? Ah, tava dentro, Nufaxo Demorou muito pra falar, mano Eu nem entendi de onde tinha morrido, velho Rússia, não nem dá já Nossa, ele veio um miradaço Oh, não, baby, não Não foi direto em mim deitado Sabia que eu tava deitado, mano Mal, guys É, agora fodeu Porque agora os caras vão ruxar Vão ruxar a brade Mal aí, Cadu Essa aí E essa eu destranhei Eu não entendi de onde eu morri, mano Apesar de ser óbvio onde eu tava também, né Eu devia ter deitado dentro do cofre Foi muito rápido, mano E eu não E eu não Ai, que raiva, velho Não, ele passou pela câmera A hora que eu não tava olhando, mano Tava olhando outro cara Ele passou e me matou Não, foi muito rápido, mano Não, rux de ash, né Rux de ash é embaçado Segurar demais Não, ainda dá Acho que não sei se foi ghost, não Não tem já as bombas Se ele tivesse me matado Fora, mano É, tipo assim Se ele tivesse me matado Dava ele ter me varado Do lugar Ninguém ia falar que era ghost 10 segundos e contando 5 e contando Os inimigos localizaram a bomba Como é safe agora Vou parar pra combater Aqui, ó Ai, quebraram aquela porta ali já Caralho Os malparidos? Sério? O cara falou que tá pronto pra matar os malparidos? Drone inimigo enviado para escaneamento Agora, hein Foi um Nada no onde ruxou da outra vez É dois Drone na sala principal Drone corredor aí, Patife Drone janela e corredor aí, Patife Peguei o drone, peguei o drone Entrou o drone na sala Drone de novo Jornada e corredor Jornada e corredor Dronada Zofia na escada Marquise o filme Tem nada no corredor aí, Patife Tem nada no corredor aí Entendo Drone inimigo de escaneamento Indo em sua direção Tem três, ó Três na câmera Três na câmera No fundo, no fundo Tá vindo, Patife, tá vindo Da onde? Aí mesmo, do mesmo lugar Tem dois, tem dois No cantinho, no cantinho Abaixado Boa, tem mais um no fundo, mais um no fundo Tá no fundo ali, marcando full time Aí vai, 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 vai Hum, tá ali Um tá no chão, um tá no chão Você pegar ele Um tá no chão lá, onde eu morri Boa, time Boa, velho Vamos, boa, boa Só no suporte Nossa, ninguém ganha no fax É isso aí, porra Ai, ai Esse jogo é muito mais Pegar inteligência Eu falo pra saber onde os caras estão Do que rushar Não, tem, tá muito importante Tá maluco Eu meti umas câmeras Num dos lugares que os caras não veem, tá ligado Tá ligado Você coloca a câmera no canto Fica muito óbvio Aí os caras Facinho pedem Dispositivo ativado Ó Câmera que ninguém olha, tá ligado É tão óbvio que ninguém olha Esse bomba é meio penteiro de defender Os inimigos localizaram uma bomba O que o cara me vê daqui? Vou te detectar se continuar nessa zona Vou dar um jump meio burro ali Lá fora Tem um termite escada Termite escada Marca não Marca não Tá lá Ah, ele viu a câmera Tem por fora É perto do cabelinho Na janela aí Perto de você, hein Fica ligeiro Não põe a cara não Ele tá lá Mirado Nômade embaixo do cabelinho Exatamente embaixo dele Mas já saiu Acabei de... Putz Tá, não Do outro lado do mapa Tá suave Pegou a câmera que eu tava ali Não vi esse Cabelinho, par de ti aí Boa Entrou, cabelinho Entrou, 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 entrou Cabelinho Aquela que você tava marcando lá Tá mirada na porta Tá mirada na porta Tá pingada Tá lá Tá pingada lá Tá no mesmo lugar do ping Vai tentar Ó, jogou o flash Deu a volta Saiu por trás Tá ali rotacionando Mas tem outra Não sei onde tá a outra Deu a volta por trás Saiu o dadinho Cuidado, Nufax Talvez apareça pra você aí Tá lá ainda, Nufax No mesmo lugar Só você Ah, vai, Nufax Ah, não sei, Nufax Boa, Nufax Boa 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 Boa, mano Boa, Nufax Caralho Nossa, caguei essa bala Boa, time Jogaram muito, velho Boa, velho GG Boa, mano Valeu GG